Tem momentos em que você se sente assim, meio desanimado, meio pra baixo, sentindo que tem alguma coisa faltando? Você busca algo mais significativo na sua vida? Algo que nutra a sua alma, que te ajude a atingir o seu máximo potencial? Seja no trabalho, empreendendo ou na dedicação à família, todas e todas enfrentamos momentos em que alguma coisa está faltando. Algo que precisamos acessar dentro de nós para abrir novos caminhos. Tenho uma boa notícia. Desenvolvi especialmente pra você uma jornada transformadora que vai te conduzir do ego ao eco, por meio de um conteúdo exclusivo na Hotmart. Nessa jornada autodirigida, você terá a oportunidade de explorar o seu potencial futuro máximo, encontrar clareza sobre o seu propósito e descobrir como impactar o mundo de maneira positiva. Não importa se você está em busca de satisfação no trabalho, crescimento do seu negócio ou maior realização pessoal. A jornada do Ego ao Eco foi criada pra guiar você neste caminho de autotransformação. Liberte o seu potencial, encontre o seu propósito e viva o futuro que você sempre sonhou. Clica no link e comece agora mesmo essa jornada de descoberta pessoal. Seu melhor potencial futuro espera por você. Junte-se a nós na jornada do Ego ao Eco. Junte-se a nós na jornada do Ego.